E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vou trazer aqui a maneira que a gente deve fazer no nosso sistema off grid para obter cálculos seguros. E como é isso? Utilizando os monitores de potência, de corrente, os chamados wattímetros, amperímetros, alguns medem também o fator de potência. E com base nisso, nessa leitura que a gente faz na saída dos nossos inversores, nós obtemos os dados precisos e reais para fazer uma descarga em C20 no nosso banco de baterias. E um deles aqui é um modelo bem conhecido, que é o PZM021, que é esse voltímetro, amperímetro, wattímetro em corrente alternada. Olha, esse aparelhinho aqui, esse wattímetro, amperímetro, voltímetro, ele tem uma gama de leitura de medições bastante vasta. Para você ver aqui, ele vai de 80 a 220 volts AC, ou seja, trabalha aí com os inversores 110, 220 volts. Ele possui uma leitura aí de corrente de até 20 amperes, o que dá aí em 220, 260 volts, que é o pico que ele chega em mais de 4.500 watts. Frequência, trabalha aí tranquilamente, tanto em 50, quanto em 60 hertz, porque ele trabalha com a faixa de 45 a 60 hertz, tranquilamente. E esse aqui é um dos mais fáceis de se manusear e de se montar. Você vê aqui, que ele já vem com o próprio esquema aqui elétrico de montagem, onde os pinos do meio, os dois aqui do meio, você vai montar uma tomada, uma fiação, que vai na saída do inversor. Ou seja, a entrada AC desse wattímetro, são os dois pininhos do meio, conforme aqui o esquema, AC-IN. E aí, você pode montar sua tomadinha, e os dois pinos das extremidades são as saídas, onde a gente vai ligar aí nossa carga. As lâmpadas, os eletrodomésticos e tudo mais, vai fazer a leitura aqui, através desse medidor. Configuração dele, praticamente ele já vem configurado, tem uma opçãozinha aqui de limpeza, que a gente vai mostrar pra vocês, bem fácil. Esse aqui não é preciso montar aquele shunt, que geralmente é um resistor fio, pra fazer leituras de altíssimas correntes. Esse aqui é o shunt interno, também temos a limitação até 20 amperes, só que 20 amperes em 220 volts é muito, passa de 4000 watts. E 20 amperes em 127 volts, você pode medir a hipotência de até 2200, 2400 watts, tranquilamente. Ele é muito bom, muito barato, é um aparelho de baixo custo, porém de excelente montagem, já utilizo há muito tempo. Inclusive, tem esses monitores aqui há mais de dois anos ligados em aparelhos em 220 volts, como ar-condicionado. E aí vai nos mostrando a potência, a corrente, até o consumo mensal de cada aparelho, pra ajudar a gente a calcular nosso sistema de energia solar off-grid. Bem simples, vamos aqui ligar o inversorzinho. Você vê aqui, basta conectar e ele já vai nos dar vários dados. Já mostrou aqui a tensão de saída do nosso inversorzinho, jeans, quase aí 900 watts reais, baixo custo, excelente aquisição, mas no vídeo não é sobre ele. Mostra aqui o consumo imediato, se a gente ligar aqui uma carga, por exemplo, uma lâmpada, um ferro de solda, ele já vai mostrar aqui instantaneamente esse consumo. Então, veja aqui, uma lâmpada ali, consumindo 23 watts, e aí esse aqui ele vai acumulando e mostrando o consumo em um determinado tempo. Se você deixar ligado uma carga aí 24 horas, ele vai mostrar em 24 horas qual foi o consumo daquele eletrodoméstico. Realmente ele tem muitas utilidades. O que é que eu recomendo aqui na montagem? Que sempre você utilize ele no inversor antes de qualquer disjuntor. E após a saída dele, aí você joga no quadro de disjuntores, pra poder, quando você desligar a energia aí do seu inversor, ou a alimentação que vai pro seu quadro de distribuição, você continuar tendo monitoramento. E se você botar ele depois do disjuntor, quando você desligar o disjuntor, você vai perder o acesso aqui ao monitoramento dele. E dessa forma, você, mesmo desligando, não trabalhando com a energia solar, mas você vai conseguir ficar verificando aí a tensão, a corrente. Nesse momento, 0,19 amperes em 120 volts, consumindo 23.2 watts. Bem simples a montagem dele, um dos mais simples, recomendo muito, tá aí na lista, na descrição do vídeo, com todos os outros itens pra montar o Figrid. Esse aqui também tá nas melhores lojas aí, com o melhor desconto. E sempre a maioria, todos os links, é a maioria que eu coloco, sempre frete grátis, com os melhores preços. Beleza, é muito importante você saber todas essas medições, tensão, corrente e potência. Através dela, nós conseguimos, como disse no início do vídeo, calcular, inclusive, a corrente de descarga C20 do seu sistema Alfigrid. E veja, pessoal, como é simples fazer aí a limpeza dos watts consumidos aqui acumulada. Basta segurar aqui o botão por alguns segundos. Quando ele aperta, começa a mostrar ali, ó, você segura mais, ó, deu outro apertinho, acabou. Ele vai começar a apertar em 7 e Clean, que era pra você escolher se entrava na configuração ou se seguir em frente pra limpeza. E aí, você aperta de novo, quando ele tiver os watts acumulados, e aí, apertou, zerou. E se você quiser entrar na configuração dele, você, quando ele tivesse piscando, aí você já ia entrar na configuração. O vídeo não é de configuração, mas só pra você mostrar. Esse aqui, essa configuração aqui que tá piscando, é um alerta da potência que você quer que ele fique piscando quando chegar nessa potência. No caso aqui, eu coloquei que quando ele chegasse em 4.5 kW, que é 450 watts, ele ficasse piscando a tela. Por quê? Porque eu estava usando ele no inversor EPV, ou EPV, de 500 watts, que dá pra utilizar ali até 400. Então, eu já pedi pra ele me avisar, ficar piscando quando chegasse nesses 450 watts. Mas é bem simples mesmo. Depois, só segura aqui, é, que aí ele vai sair dessa configuração. Passou, passou, voltou pra tela inicial.